Cara, ali o quadro explodiu, começou a explodir ali, o Fred Mercury levou uns dois, três meses sem falar, ele não falava. Era um personagem que não falava. Pega os primeiros, você vai ver que ele não falava. Aí um dia eu fiz uma pergunta pra ele, ele fez uma voz fina. Eu vou ali no... Você quer? Você quer? Aí eu falei... Mano, o troço explodiu, chegou na rádio e falou, o que é aquela voz fina lá, mano? Da hora, aquela porra. Pegou. Por quê? Porque ele tava fazendo. Cara, eu gostava de assistir pra ver ele fazer um segurança da risada. Que morreu aquele segurança, o Toninho. O Toninho ficou o quê? O Toninho. Toninho. Morreu, mano. Ele, off, ele zoava também junto, ele fazia... Porque parecia que ele fez parte do bagulho também, né, mano? Então, o Toninho foi o seguinte, realmente ele foi o único segurança que não riu. Cara, era muito postural. Não, não, ele não riu. E na hora que ele foi embora, ele passou com o carro e falou assim, rindo pra caralho. Chupa, seu otário, eu nunca vou rir de você, seu babaca. Mentira! Mandou, chupa! É, chupa. E a gente, com a cara de bunda assim, sabe, desmontado, o personagem todo fodido. Filho da puta. Ô, peraí, 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 peraí. Pegamos o telefone dele. Falei, pô, pega seu telefone, por favor. Quando é que você... Você avisa a festa que você vai estar, que a gente vai. Que foda, mano! Eu ficava pensando, mano... É, eu falei, como que eles acham esse cara, mano? Todas as festas tem esse cara. Eu percebia que aquele cara era muito bom. Porque era o algoz, né? Todos riam. Ele era o único que não ria. Era o vilão do Fred Mercury. Então você vai compondo. O vilão! Toninho! Aí ele ficava assim, ó. Mano, o Eduardo quase beijava ele na boca e ele... Ele segurava, mano. Mas depois que desligava ele, ele não ria? Então, desligava e falava, tá vendo? Eu não vou rir nunca de você. E zoava a gente. Filho da mãe. Que genião, mano. É, é o Toninho. E assim, cara. Aí vira e mexe a gente levava ele. Algumas festas... Pô, vai lá, aparece lá na festa tal lá, porra. Aí a gente sentia que a festa assim é meio merda e eu desenvolvia um roteiro. Vamos render com o Toninho. É do nada, aparece o Toninho. Sai da porta, sai o Toninho. Não, mentira. Toninho? Toninho! Caralho. Igual o papai fugiu. A mesma coisa. O papai fugiu era o segurança que tinha. Papai! Que era um coroa de bigode. Mano, isso era muito bom, cara. Era muito legal. Vocês ficaram... Esse personagem ficou uns três anos aí. Três, quatro anos. Mas ficou tipo três anos no auge do auge. É. E é muito gostoso isso, né? É delícia, né? Eu lembro uma parte que era muito... É gostoso acertar. É bom, é bom. Porra, é bom pra caralho. Quando você comia os bagulho também, mano. Então. Mas você passava muito mal. Não, claro. Não é maravilhoso. Não, e a gente... Cara, presta atenção. Eu sou chato pra comer. Por isso que eu criei o negócio. Eu criei o negócio... É, porque eu não gostava de comer. Todo mundo ria da minha cara. Que eu tinha nojo de ovo e tal. A gente fez até isso no Pânico Chefs. Depois eu de Jacão e tal. Ovo. E eu falei, cara, vamos criar aqui um negócio. Porque precisa criar. Porque eu não queria depender do artista. Porque depender do artista é foda. Às vezes a festa vai 15 artistas. Às vezes vai dois. Mas não pode deixar de ter o negócio. Então a gente criava uma historinha, um cirquinho ali pra poder... Um enredo pra poder... Pra compor. Exatamente. Pra compor. E os convidados eles passam por ali, né? E foi isso, entendeu? Foi... E foi isso, entendeu?